Brota-te o cara na quebrada, hoje é dia de curtir Vai ter rave balançada pro baile poder fluir Cinco minutos de lábia, faz elas cair Equipe Vilão dos Mega Vai fora, nunca nem vi Se espalha na quebrada, sai fora, nunca nem vi Vem pra, vem pra, toma aqui Vem pra, vem pra, toma aqui Vem pra, vem pra, toma aqui Toma, 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 toma Marquinhos, Marquinhos, WF, o brabo de BH Brota-te o cara na quebrada, hoje é dia de curtir Vai ter rave balançada pro baile poder fluir Cinco minutos de lábia, faz elas cair Depois é um penteala, só não pode se sentir Toma, garota safada, vem sentando aqui Se espalha na quebrada, sai fora, nunca nem vi Toma, garota safada, vai brincar com o Marquinhos Se espalha na quebrada, sai fora, nunca nem vi Vai fora, nunca nem vi Se espalha na quebrada, sai fora, nunca nem vi Tem uma mina ali Que todo mundo fala que é doida Tem uma mina ali Fogo masoquista e a porra toda Hoje eu decidi Quem vão me ver O Elitão PR Porque ela gosta de tomar tapão Amarro ela e morro de tesão A mente dela tem 50 Apoio Electro Music Produtora Automotiva Equipe ao Chapados Clube Toda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda Um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na torre Se eu não bato fecha a cara Toda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda Um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na torre Se eu não bato fecha a cara Toda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda Um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na torre Se eu não bato fecha a cara Põe aí na torre Se eu não bato fecha a cara Equipe vilão dos mega Não somos a mídia Somos a cena Que todo mundo fala Que é doida Tem uma mena ali Porro masoquista É porra Tudo Hoje eu decidi Que vou me envolver Com essa derrota Eu vou descobrir Ela é isso Tudo e hoje é tudo Porque ela gosta de tomar tapão Oh, amarro ela E morro de tesão Oh, a mente dela Tem cinquenta tons É fácil não Essa maluca Tá me deixando Envolvidão Toda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda Um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na torre Se eu não bato fecha a cara Toda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda Um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na torre Se eu não bato fecha a cara Toda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda Um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na torre Se eu não bato fecha a cara Põe aí na torre Se eu não bato fecha a cara A K47 é o porte do homem Refio brasileiro Arda israelense Antes de vir pra base Tu fica de canto Há dois minutos Olha tu paro e pensa Tu se comprou Tá no Mandela É só socadão O turugue é chato Bravo na favela As piranha trepa Mas a Glock não Rapista o bonde é foda Ele não amarela Bota a cara no tempo Pra todo de estresse Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Vai mais que delícia Vai mais que delícia Uma tragada no beck, uma sentada na pita As três letrinhas que deixam novinha, maluquinha LMP Ai, 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 vai pro gremiça Ai, 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 vai pro gremiça Uma traca tá no pé, uma santa para pinta Uma traca tá no pé, uma santa para pinta C, T, L, M, P, sucesso com a mulherada Ai, 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 vai pro gremiça Ai, 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 vai pro gremiça É uma tacada no pé, uma sentada na pinta É uma tacada no pé, uma sentada na pinta Esse é o LBB, salão, 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 salão É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim A daquela sentada e eu acho que o Brasil É nosso segredo, mas eu vou confessar E eu acho que o Brasil